E o Sr. Rota Cidadão 90 já está de volta. Vamos direto para o Curuçambala. É, a polícia traz os vagabundos lá. Aí denuncia daqui, liga 180, 190, não sei o que, não sei o que. Passa, bota o WhatsApp do Satanás aí. Eu gosto desse WhatsApp porque as pessoas querem ver o cara do inferno, eles mandam mesmo. Está aí, 9, 93, 70, 15, 22, está aí na tela do vídeo. Ah, tem traficante, está sorrante, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mande mensagem. Aí tem as pessoas que vêm eu pedir aqui, para passar mensagem. Joaquim, tem um buraco aqui na minha rua. Eu quero saber, se quando você for me falar de um buraco, me diz primeiro se dá para botar um vagabundo lá dentro, enterrar e asfaltar. Se der, interessa para a gente, porque tem que... Cabe um vagabundo, mas se for um buraco para carro, aí liga para a prefeitura, liga para barra pesada, para meter no... Liga para todo mundo agora, para mim, só se for um buraco para socar o vagabundo. Você viu o WhatsApp do Satanás, né? E vamos lá para o Curuçambala, roda a matéria. Aqui na área do Curuçambá, ele está seguindo a viatura 28.5 da Polícia Civil, onde vai o investigador Marco Antônio, o investigador Lúcio e o chefe de operações Valdinei. Eles estão indo averiguar uma denúncia de tráfico de drogas. E a gente vai acompanhar com exclusividade, vamos lá. Olha só, a viatura da polícia parou até esse ponto aqui e a gente vai começar a avançar a pé. A área é de mata fechada e foi repassada para a polícia que eles usam esse local para distribuir a droga, para repartir a droga, porque é um local de difícil acesso, quase ninguém vem aqui. Então os investigadores já estão avançando aqui, o chefe de operação também. E começa a ficar tenso já a situação para cá, porque a gente não sabe o que a gente vai encontrar pela frente. Olha só, começou a ação, cara. Te abaixa, te abaixa, te abaixa. Epa, estão vendo a gente, cara. Estão para lá, estão para lá. Olha só, eu vou começar. Está se dividindo, olha. Olha, estão vendo já. Está ali, hein? Foi, caí. Caramba. Ai, cacete. Olha só. Epa, está cheio de tempo aqui, cara. Está vendo ele, está vendo ele? Está correndo. Corre, 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 corre. Cuidado, tá bom, vai até bom. A gente pode tirar, olha, o Moisés caiu. A gente continua atirando. Troca de tiro aqui. Olha, dá para o Rio mesmo. Aqui no final, chega uma área de maré. Eles fugiram, mas acho que não deu para carregar a droga. Mas ainda levaram, ainda levaram. Ainda levaram uma parte. Eles largaram as sacolas. Eram dois. Eram dois? Dois. Deu para ver qual era o armamento deles? Não deu para ver. É porque lá da Baixada da Maré dá para cá. Aqui eles fazem a distribuição. Olha só. Aqui é o caminho deles, né? Eles vêm por aqui e fugiram por aqui também. Acho que chega a droga, parece que chega a droga pelos barcos também, né? Chega pelos barcos. Esperam aqui e fazem a reunião aqui no meio do mato para fazer a distribuição. Para cada um traficante levar a sua parte. Olha a sacola. Ele largou a sacola aqui na fuga, né? Eles, né? Eram dois, né? Dois. Largaram a sacola. Não deu tempo de levar. Deu tempo de levar. Olha só. Não levaram uma parte ainda. Eita, cheiro forte mesmo aqui, né? Cheiro de droga. Olha só. São vários tabletes de quilo de droga. Que droga é essa aí? Isso aqui é pelo cheiro, aparentemente, é maconha. Olha só. Três, seis, nove quilos de maconha, olha só. Preçada. Dez quilos. Dez quilos? Dez quilos. A Kjet veio verificar uma denúncia anônima que, possivelmente, eles iam fazer a distribuição hoje aqui, às nove e trinta da manhã. E pelo melhante nacional de nome Danilo. O qual foi foragido, lá de Santa Maria, resgatado, levou as armas de policiais. Certo? Perigoso. É por isso que ele abriu fogo contra a guarnição. Quando ele viu alguém chegando aí. Positivo. Inclusive, ele foi preso por essa mesma equipe, já na Cidade Nova. E já se encontra solto. E informações que temos que eles estavam detonando o caixa exageratório de groterior do Estado. Danilo, ele já foi autuado em flagrante aqui, na seccional do PA, por tráfico de drogas. E quando nós prendemos ele, ele já estava comandado de prisão por ter sido resgatado daquela história lá na delegacia de Santa Maria. E de lá, ele levou armas dos policiais e bateu, agrediram os policiais lá. Agora ele está de novo em liberdade. Está cometendo crimes em caixa eletrônica, roubando caixa eletrônica no interior do Estado. E nós tivemos uma denúncia de que ele estaria traficando de novo, novamente, aqui no PA. Em pouco menos de um mês de liberdade. Exatamente. Ele está há pouco tempo fora da cadeia e já está traficando. Essa denúncia que vocês estão vendo aqui é denúncia contra ele. É por isso que os policiais estavam no trabalho, nesse trabalho, há quase duas semanas, monitorando ele. E hoje seria para ele ser preso em flagrante. Só que ele é muito esperto. Ele conseguiu fugir, conseguiu escapar do flagrante. Mas a droga foi apreendida. E nós vamos agora, como ele escapou, nós vamos instaurar o inquérito policial contra ele para que ele responda mais uma vez por tráfico de entorpecente. Você viu aí? Era o Danilo. A polícia não pegou, mas foi a polícia civil que foi atrás. A delegada Rosalina, parabéns, delegada. Acharam mais de 10 quilos de maconha espalhada e eram para pacetar, era uma correderia. É, corre pra cá, corre pra lá, corre pra cá, corre pra lá. Uma correria danada. Delegada Rosalina, quando for essa quebradeira, me ligue. Nossa equipe vai estar lá para lhe acompanhar. Parabéns pelo trabalho aí no Curu Sambala. O nome já diz tudo, Curu Sambala. É, mano. E a polícia foi lá. Agora mostra pra mim, agora sim. Põe a fotografia do Danilo. Tá, 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 tá. Danilo, bota o zap zap do Satanás embaixo do Danilo. Já pra ele entender qual é a relação dele. Pra onde ele vai. Vai arder lá no fogo do inferno. Ei, Danilo. Os homens estão porra aqui, cuti. A delegada Rosalina falou que vai te socar na cadeia. Aí já tem os polícias da PM que falam assim, não, mano. Soca no cemitério. Então, mano, está à disposição deles. É melhor tu correr lá e se entregar. Doutor, eu tô aqui, quero responder minha bronca. Vai por mim, que a minha equipe ouviu o papo lá. Viu, Danilo? Vira bem a foto do Danilo. Mande mensagem pro zap zap do Satanás. Pra facilitar a vida do Danilo. Hum, aí ele vai logo embora. Olha só, deixa eu falar uma coisa boa aqui pra você de Marabá. Marabá, Parauapebas e Tucuruí. Me dá aqui o hipermengo. Se não o cara começa a correr com aquele... Aquele TP dele. Eu já tomei hoje, tá? Eu vou tomar mais um. Eu tomei no comentário do programa, né? Como eu tô muito ligado hoje, vou ter que dançar muita festa junina com esses vagabundos. Ligue aqui. Hum. Ah. Aí, tá vendo que pode tomar vontade? Ligue agora. Você de Marabá, Tucuruí, Parauapebas. Ligue agora. O zap de lá. 9, 94. Não precisa botar 94, todo mundo tá em Marabá, sabe. 9, 9, 102, 70, 70. 9, 9, 102, 70, 70. Ou ligue no TIM. 9. Agora, o pessoal vai lhe atender agora. Porque eu experimentei em Marabá. Ligue agora em Marabá e Tucuruí. Vão lhe atender na hora. 8, 1, 8, 9, 8003. 8, 1, 8, 9, 8003. É 94, código da área, tá? A loja em Marabá fica na rua Castelo Branco, número 1, 825A. Tudo juntinho que ela escreveu ali. 1, 825A, pra confundir minha cabeça. Mas é aí mesmo. Próximo à Praça São Francisco. Entre Sérvulo Brito e Carajás. Ao lado do Cruzeiro do Sul. Não tem mais umas referências pra dar? Podia botar umas 10 referências que a pessoa não é. Já fica ligado. Ah, conversa. Ligue agora em Marabá e peça o seu hipermemo. Acabou o raiar. Eu te falei pra cá. Não dá aqui. Não dá aqui, dona Valéria. Dona Valéria. Ela quase lá, quase pega ela. Olha só. Eu vou sair agora do programa. E vou lá no... Na Fortaleza Surfwear. Vocês têm visto no sofá, no Face, né? Face, sapazapa, não sei o quê. Umas camisas bonitas, pois é. Eu vou lá na loja Fortaleza Surfwear. No comércio, rua João Alfredo, entre Padre Eutíquio. Esquina com a 7 de setembro. É, eu vou lá daqui a pouquinho. Vendas no varejo em atacado. É das marcas Pitbull. Meu amigo André. Bota o telefone na tela. E também é zap. 980867823. Não se esqueça. Hum, vai lá encontrar comigo. É na loja. É o André, né? Toma aqui. Tem festa aqui, tem. A festa que eu já falei da polícia. Eu vou pra lá amanhã, muito bacana. Vou até pegar umas camisas novas pra ir pra festa. Vem pra cá comigo, vem pra cá comigo. Aí, Paulinha. Estamos acabando o programa. A gente não tá me esperando. Todo elegante. Ele toma uma água, um chá, né? Ele fininho assim, sabe? Uma gravata em slim. Pensa num cabo arrumado. Ah, se eu fosse uma mulher, eu casava com ele. Ei, mas eu não tô casado. Não dá mais jeito. Hum, é, gerou. Bom programa. Parabéns pelo sucesso, companheiro. Fique agora com o Barra Pesado especial de sábado. Tchau. Sábado que vem eu volto aqui. Aí as quadrilhas já estão tudo guardadas. Um abraço, um beijo no coração. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.